Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O Lucas Neto vestiu o Cristo Redentor de Aventureiro Azul! Uau! Antes de ver como foi, deixa um like no vídeo se você gosta do Lucas! Comenta aí embaixo e se inscreva no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade! Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!